Na primeira reunião da Comissão de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, os membros da mesa aprovaram por unanimidade um projeto de lei que aumenta as exigências de higiene em supermercados. Mais detalhes com o repórter João Marcel. Durante a primeira reunião da Comissão de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, os membros da mesa aprovaram por unanimidade um projeto de lei que altera as exigências de higiene dentro dos supermercados. É um projeto que obriga os supermercados a fazer uma limpeza prévia de carrinhos de supermercado, de embalagens, de cestinhos, para que o consumidor tenha sua proteção à saúde. O relator do projeto foi o deputado Jonas Guimarães, para ser favorável e aprovado por unanimidade aqui nesta comissão. O deputado Paulo Litro, presidente da comissão, apresentou aos outros membros também o planejamento para os próximos meses. Já temos uma audiência prevista assim que o projeto passar pela Comissão de Constituição e Justiça, que é o projeto que proíbe a utilização de canudos de plástico nos estabelecimentos comerciais. Faremos esta audiência pública em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente, também com a Comissão de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. E também, no decorrer do ano, pretendemos fazer audiências regionais para debater temas importantes das regiões do Estado do Paraná. Nosso objetivo é aproximar o setor produtivo, principalmente o G7, que representa as entidades produtivas do Estado do Paraná, com a comissão. Queremos que as pautas que ele julgue importante do setor produtivo do Estado do Paraná possam ser tratadas aqui na comissão. E, através desta ligação do G7 e do Poder Legislativo pela Comissão de Indústria e Comércio, nós também possamos buscar soluções práticas no Poder Executivo do Estado do Paraná.